Bom, tamo aí de ZumaRail, nossa comp tem bastante aqui, é, Allrounder, né? Temos um Matador Geng ali, Nine Tails e a Lola. Só que temos Rupa do outro lado, então... Temos que se posicionar bastante bem aí pra gente igualar a estratégia do Rupa aí, né? Bora ver aqui a carinha da galera? Se bora, vamos ZumaRail, vamos tentar destacar aqui nessa nova build aqui. Vambora. Bolha, vou de bolha. Nossa, nossa. Nossa, nossa, espada, me dá um, espada. Espada, me dá um, espada. Espada não quis me dar um, mano. Pode destacar. Já foi um, hein? Vamos contar, hein? Dois. Três. Três destacadas. Olha o cara, o Lucas. Uh, quase que o Lucas vai, mano. Que isso, mano? Empurrou-me? Mas dois deles destacados. Isso que é importante. Caramba, mano. Caramba, mano. Demoinho. Dei cinco destacadas. Cinco destacadas. Licença. Dei cinco destacadas já. Olha, a Espen tá gigante, mano. Onde é que tá a Espen, mano? Espen tá aí embaixo, é? Vamos quebrar bot, será? Vamos dar a nossa última destacada? Última destacada. Nossa, nossa, nossa. Nossa, a Espen tá muito grande nesse jogo, mano. Tá, vamos descer pro Dreadnalsias. Já fez minhas destacadas todinhas que eu queria fazer, né? Então agora... É full, mano. É full... Full porrada, mano. Eu vou estar de farofar aqui, ó. Nossa. É nossa. É nosso Dreadnalsias. Tá igual a parada. Bora, Azumarillo. Bora, subir, bora, subir. Boa, 9. Boa. Tentaram roubar ali, não deu, não deu. Não conseguiram roubar. Mano, é o seguinte. Se tu for... Boa, vai. Deu pegar meu ult, o bicho vai começar a pegar aqui. Nossa, bando. A Espen tá gigante. Peguei o ult. Vou forçar? Vou forçar? Tentaram roubar ali, não deu. 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 Mano, ele carrega mais do que eu Mano, esse Pikachu Tá, tem isso, hein É, difícil de chegar ali, mano Tem que voltar Pegamos o Drednausias Boa Essa build pra Azumarilla é bem interessante Mano, o cara tá desistindo O cara é trouxa pra caramba Vou forçar, vou forçar Uuuu, olé Matei 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 o mais forte deles Aí sim, deu muito bom Não era pra ele ter vindo atrás de mim Ele veio e ele se lascou-se Calma, gente, não precisa se desesperar pra fazer o baote O Zapdys vai se já parar pra nós Cara, essa build do Azumarilla é muito boa, hein Mano Para de dar coisas Vai aparecer aí embaixo, quer ver? É a reta final Ainda dá pra virar o jogo Ainda dá pra virar o jogo Ainda dá pra virar o jogo Ih, o Rupa dele chamou a parada Nossa Uh, essa build é muito OP, mano Muito OP essa build Carreguei pro time Carreguei pro time, hein Carreguei o time nas costas E o cara queria desistir Carreguei o time nas costas E o cara queria desistir E eu, hein Eu, hein, feras Muito bom Só ficar no matinho aguardando aqui, ó Certo Tem dois lá em cima Deixa os dois lá Vou ficar aqui Nossa, tem três lá em cima Levemos Levamos, 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 levamos Vamos ver o dano que fez essa build, mano Bora ver o dano da build, maluco A build do Azumarill, top Nossa Carreguei geral, hein 49 de dano, né Não deu tanto dano, mas carreguei o time aí com o Azumarill Azumarill oficialmente não é meme Elevemos Levemos Elevemos Eu Legenda por Sônia Ruberti